Na manhã desta terça-feira o Cicrede Iguaçu reuniu em São João representantes da imprensa regional onde foram apresentados os valores investidos em projetos sociais no ano de 2022 e a expectativa de novos investimentos também para 2023. Representantes da imprensa de todo o Sudoeste estiveram presentes no município de São João. Nós conversamos com o lotário Diring, presidente do Cicrede Iguaçu, que falou sobre esses números de 2022 e a previsão para 2023. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a mídia presente hoje, porque é o segundo ano do Café com a Mídia. Então, qual é o nosso objetivo? É a questão de também conhecer os nossos radialistas, nossos locutores, que a gente ouve bastante a voz e também a gente quer conhecê-los pessoalmente também. Isso é muito importante. Muito obrigado por ter vindo e dizer a vocês da alegria que nós podemos lançar também o nosso fundo social novamente, segundo ano, com valor bem expressivo, para que esses projetos cheguem nas comunidades, para que eles sejam beneficiados desses recursos. Chiara Vilmes, gerente da agência do Cicrede Shoppingzinho, também participando aqui desse encontro com a imprensa. Chiara, é importante esse evento que acontece pelo segundo ano. É mais um evento muito importante para a nossa cooperativa, porque nesse ano nós estamos lançando mais uma vez o nosso fundo social, como vocês viram, com valores expressivos, para devolver para a nossa comunidade, através de projetos sociais, que entidades possam estar realizando e aproveitando desse projeto social grandezco que o Cicrede tem. A expectativa foram apresentados os números do ano passado, desse investimento na área social, para esse ano a expectativa é do investimento ainda maior. Com certeza, o ano passado a gente devolveu quase um milhão de reais para esses projetos sociais e esse ano nós temos um recurso de mais de um milhão e seiscentos mil reais para as comunidades em torno da Cicrede Iguaçu. Somente para a Shoppingzinho nós temos um pouquinho mais que cem mil reais para atender as nossas entidades, então estamos muito felizes com esse número. Vamos com certeza conseguir atender mais entidades esse ano e com certeza dará bons frutos no nosso município. Vamos conversar também com o Eleutério Beninho, o Teio, que é diretor executivo aqui do Cicrede Iguaçu. Teio, esse evento de hoje com a imprensa, a segunda edição sendo realizada, é um evento importante aqui para a nossa região. Para nós é uma satisfação poder reunir a imprensa do Sul do Oeste do Paraná e do Oeste do Santa Catarina, apresentando a prestação de contas do Fundo Social do ano de 2022 e também a projeção para o ano de 2023. Agora a questão do investimento na área social, como você falou, foram apresentados os números, são investimentos de grande importância aqui para os municípios, deu para ver nos números que foram apresentados por municípios e com uma expectativa muito boa também para esse ano. Você pode observar lá que nós atendemos quase 100 projetos no ano passado, foram 92, com um volume de recursos em torno de 951 mil reais, atendendo esses projetos principalmente para as pessoas menos assistidas, representando por entidades sem fins lucrativos, esse é o grande objetivo da cooperativa. E para esse ano de 2023, os recursos que são 2% do resultado operacional que é retirado para atender esses projetos, somaram 1 milhão e 400 e pouco, com o que sobrou do ano anterior, ultrapassa 1 milhão e 620, para poder atender mais projetos possíveis. Também limitado por agência, dependendo dos volumes da agência, mas você pode observar também que tem agência com mais de 100 mil reais para poder atender esses projetos, que também tem uma limitação de até 12 salários mínimos por projeto.